Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Agradeço demais aí a vocês e vamos ao vídeo Bom, como a gente acabou de assistir a música Chega de Saudade Tocada pelo saudoso João Gilberto, grande músico e ícone da música popular brasileira Junto com a sua filha Bebel Eu vou reproduzir alguns trechos da harmonia utilizada pelo João Gilberto Com os assuntos que nós falamos dos dominantes disfarçados Ele utiliza de muito bom gosto nessa música Bom, então desde já eu falo pra vocês que eu tenho o PDF com essa harmonia completa E vou disponibilizar pra vocês sim É só clicar no botão em algum lugar aí no vídeo E colocar o e-mail de vocês que eu vou ter o imenso prazer de enviar essa harmonia pra vocês, certo? Então vamos tocar partes da música onde o João Gilberto inclui os dominantes disfarçados Então esse é o primeiro trecho do início, né? O segundo trecho é onde ele utiliza esse encadeamento É uma série de acordes caindo de meio, meio tom Sim, ela não dá mais, não há beleza, é só E o terceiro trecho, justamente no refrão Novamente Bom, então essa é a forma que o João Gilberto disfarçava, digamos assim, os seus acordes Não só ele utiliza esse recurso, mas muitos grandes outros músicos E eu volto a dizer que esse tipo de assunto Ele pode ser difundido em qualquer tipo de instrumento Seja nos instrumentos harmônicos como nos instrumentos melódicos também Bom, então era esse o tema a ser abordado hoje Eu espero que vocês tenham gostado Peço novamente que se puderem compartilhem esse vídeo Caso tenham realmente gostado dele com os amigos, músicos E não deixe de curtir o nosso canal no YouTube A nossa página no Instagram e no Facebook Que tem crescido a cada dia mais E também fique à vontade para sugerir um tema Para a gente gravar para os próximos vídeos E um forte abraço e até mais